E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patrício e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Era a última partida da live, eu estava muito tenso, eu precisava ganhar O que vocês acham que aconteceu? Mande aí nos comentários E ó, se você perdeu essa live, então é mó vacilão, tem live todo dia lá no Facebook de vários jogos O link tem no top da descrição, curte Mano, se você não sou a última live, eu abri no YouTube, no Facebook e a galera do Facebook elogiou horrores Porque lá não estava travando, lá não dá, e aqui no YouTube estava horrível Então segue lá no Facebook que a plataforma está melhor, sério Vocês vão pirar quando vocês assistirem uma live lá e viciar porque todo dia tem, tá bom? E agora vamos para essa partida que ela foi topíssima, sem spoilers Tchau Beleza Cachorrinho, ó, vou cair cachorro, vou cair oficialmente cachorro Beleza, trapzinha pega Vamos só queimar essas traps, né? Porque senão eu sempre finalizo o jogo com 43 traps na mão e 0 kills Aí não adianta nada Levar essa aqui temporariamente Isso aqui vai ser meio mudinho de gameplays, hein, clan? Ok Ô, mano, vamos lá Ok Vamos 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 Ó Ó Vox Ó Ruz Ó Ó Ó O que é isso? O 4Z tem bomba, beleza, é só isso que eu tenho que ter em mente no momento Tá, fortátil Beleza, concentração em manos Dá-me a tua força O que é isso? O que é isso? Se liga O maluco só esperou Olha que ele viu que colou a bombeta Ele só tipo, ai Eu senti até ele falando, ai Ai, que dó, irmão Essa foi legal Nossa, ele deve ter ficado muito Olha que colou, mano O tempo de reação desse maluco deve ter sido muito engraçado Não dá pra fazer nada, né Aquela situação ali, a clássica É tipo assim, mano, você só pensa É isso aí, pessoal Volta pro lobby 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 tá show Lobby Ah, meu Deus, mano Nossa, quem tá aí desde o começo da live sentia diferente na minha gameplay, né Mano, como ela tá mais fluida agora Bem menos travada, né O cérebro, olha que ele alinha pra jogar o joguinho, véi Aí o bagulho vai, mano Mas é isso, mano Vocês vêem Tô há três horas e meia quase jogando o jogo, tá ligado É a hora que, mano Que você começa a realmente funcionar, tá ligado Até ali você tá só pegando ritmo, véi Tô muito mais, né Competindo nas partidas Indo até o final Não morrendo pra besteira e tal Por muito menos eu tinha morrido já Essa altura do campeonato e outras partidas Começa a ter umas ideias mais rápidas É foda, véi O tempo, mano, pra você engatar no jogo É no mínimo três horinhas, véi Tem que ficar três horinhas jogando Pra aí você começar a acostumar e tal Isso quando você já treina pra caralho, né É um jogo novo Vai três horinhas jogando Aí você alinha a sua mente, tá ligado Aí você tem uma chance de competir Porque até ali, véi São três horinhas imbecil E aí, óbvio que tem um limite também Tipo, depois de um certo tempo jogando Aí você tilta o oposto, né Que aí você já tá jogando há muito tempo Ih, mole, hein, mano Deixa eu terminar um tiro Ainda bem que eu tô tranquilo Dá até pra meter na double punch aqui Mas não vou fazer isso não Vou pegar na moralzinha O cara tentou virar e atirar O certo era ele ter construído primeiro E depois vindo Ai, meu Deus do céu O safe, véi Me lasquei Ai, ai, vou morrer Vou morrer pra choque Certeza Tô muito longe Não me atentei ao choque É que todas as três tretas da cidade Também foram embaçadas Não teve uma treta tranquila Pô, eu tô indo pela direção do lago ainda Ai, meu Deus do céu A parte boa é que eu tô com o Sandy Shield Dá pra descolar a curinha ainda Tranquilo Agora tá bem melhor mesmo Agora tá bem melhor mesmo Não tá, Erickson É a diferença, mano O, 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 o Mano, a hora que você pega ritmo, véi E é o que eu falo pra vocês, mano Quando a produção de conteúdo do YouTube A galera comete muito Um clássico erro De jogar só pra gravar, tá ligado? Você vê muito isso A galera produzindo qualquer conteúdo Mano, você precisa dar uma treinada, tá ligado? Quando você vai gravar Quando você vai fazer uma stream e tal Eu, 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 nossa Eu me cobro muito Quando eu, tipo Puta, quero abrir uma stream Aí sei lá, eu me programo Porra, demorou Vou abrir a stream às seis Mano, se eu não Se eu não, pelo menos As quatro horas Eu não tiver sentado Treinando pra abrir às seis, velho Eu vou jogar mal, tá ligado? É, é, é muito É muito errado fazer isso É o mínimo da obrigação Que a gente tem É, é, é Trazer uma gameplay bonita pra vocês Eu fico, velho Eu fico indignado Quando a galera não se esforça Pra trazer uma gameplay bonita, tá ligado? Se você é god, não Pelo menos, mano Não passa vergonha, né, velho A galera passa vergonha A bom isso aí E acha que tá bom Quando é jogo assim Eu não consigo, tá ligado? Quando é jogo mais de boa Solo, suave Aí não tem muito dessa Mas, mano Jogo assim Não, não, não dá, velho Tem que, tem que ser uma paradinha mais Mais bacana de assistir, né, brother? Tudo bem Pelo menos vale a pena Quem ficou aí comigo desde o começo Conseguiu sentir a diferença aí, né Na jogatina, né, brother? Um patinho Caralho, muito acidental Não, não tem Ia pegar a bazookades ali Mas não tenho Não tenho recursos Re-ursos Parapaparararão Ia, acho que a chaste Travou pra mim Travou Então, só meu loot Eu não tô feliz, velho Tô com muito shield Pouca vida Eu tô desequilibrado, tá ligado? O shield vai muito rápido, mano Uma rajadinha Você já perde o shield inteiro Hoje no Cesar Valeu pelas estrelas aí Acaba essa live ruim logo Poxa o último episódio Da série que vai destruir seu canal Mais uma, né, velho? Mas graças a Deus aí Graças ao apoio da galera aí Deu certo pra caramba Teve um feedback insano até o final Isso é incrível, velho Isso é incrível Oficialmente o que tivemos aí Tanto com o God of War Quanto com o Com o State of Decay Foram duas paradas Surreais E espero que a gente continue fazendo isso Mas eu tenho sempre que agradecer vocês, né, mano? Vocês são muito pica mesmo, tio Você tá maluco Os caras são muito pica, meu São muito pica São muito hitmaker Você acredita? Lute cocô Lute cocô Quilo de cocô Eu quero curar Curinha Uma fogueira Tá bom Oh, que bom A fogueira Pode salvar o patifão Olha Foda-se Olha ali Mas que estouro Duas rajadas Vocês viram isso? Tô falando, velho Tamo jogando fino, filho Tô bem equipado Agora o loot Dá uma melhoradinha Vou manter esse kit aí Tem um send Eu tenho mais um Mais um Mais um full life ali, né O foda é só Obviamente se proteger Caso a gente Enfim Caso alguém te dissere Que eu vou tentar Independente da treta final Agora Puxar pro high ground Tá ligado? É a melhor coisa que eu faço Só que eu tô com pouco recurso Então vamos Vamos dar um tapinho E vambora Beleza Mudo Tô metendo mudinho, mané Olha, olha, olha Aquele ali é alvo Vou passar aqui por cima Pra ele não me ver Que ele tá de sniper Ele não me viu Ele tá looteando ali O cinema Ele tá fora do save Eu tô no save Ou seja, ele tem que vir Ah! Quem me conhece Sabe que eu ia tiltar agora Eu não tiltei, meus amiguinhos Por muito pouco Por muito pouco O pacifir não tiltou Mas tá bom também Será que eu vou fechar aqui no bosque? É muito ruim O que fecha aqui não O que foi? Beleza Aí se matou o que sabe, hein, campeão Eu vou rodar isso aqui Por um motivo muito simples Eu tô com 3 e esses skins de vida podem definir o jogo Só por causa disso Eu vou rodar isso aqui Tomou, papudão Vambora E aí Eu vou rodar isso aqui Eu vou rodar isso aqui E aí Eu vou rodar isso aqui 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 Quase perdi o jogo Eu vou rodar isso aqui 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 O que é isso? 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 O que é isso?